Bom dia pessoal, fiz agora um área maior, 2 metros e 20, um todo, deu uma aumentadazinha, estou aumentando aos poucos o tamanho para avaliar o trabalho, é fácil de teste, já fiz essa parte maior, vou aumentar mais um metro, fiz tudo de esquina, ele fica preso aqui ó, um ponto aqui ó, bota ele na parede, ele fica preso aqui, um ponto aqui, o outro ponto de, fica no outro aqui né, fica na diagonal, faz uma diagonal para botar os pontos de fixação, ó, um está nesse ponto, aí na outra diagonal, fica outro ponto aqui, o ponto de fixação é aqui nessa diagonal, aí na outra diagonal, fica outro ponto, diagonal, aí ele está preso apenas em dois pontos embaixo, na diagonal, fica em diagonal, essa, ponto de suporte dele, nesse lado aqui, veja só que ele é essa parte aqui, ele tá, ele não tem nada aqui ó, não tem nada segurando aqui nesse ponto aqui, você botou dois pontos em diagonal, e aqui ficou sem nada, no caso lá naquela, na diagonal dessa aqui, nessa diagonal daqui, a outra diagonal lá, não vai ter nada embaixo, mas você vai botar pela parte de cima, porque em tudo que a, que esse ponto aqui, tende a descer, aí a parte de cima vai ser quem vai fazer o terceiro ponto de apoio, é nessa diagonal, são três, são quatro, são quatro pontos que ele tem, quatro quina, aí você vai botar em três quina, os pontos de apoio, em diagonal, esse aqui, com esse ponto aqui, você vai botar por cima, porque justamente ele vai dar esse balanço aqui, ele vai tender pela gravidade a descer, desculpa aí, aí ele vai bater em cima, e esse aqui você botar dois pontos embaixo, colocar dois pontos embaixo, que é justamente para segurar ele, e esse aqui, e que nem essa aqui, não tem nada, e na outra vai ter em cima, que vai realmente evitar que ele caia. Aí você pode botar do tamanho que você quiser, vou aumentar ele mais uns dois metros ainda, em todo o quadrado dele, e fazendo as pesquisas. aqui é o material é, é cano PVC 50, pode ser de 40, já fiz até, eu prefiro fazer com cano de 20, porque fica menos gasto, o material é mais leve, mais barato, é esse aqui, porque eu tava com esse material sobrando, eu aproveitei, fiz com eles, muitas experiências que eu fiz aqui, para prender o plástico aqui, eu botei um plásticozinho, plástico vagabundo aí, só para, ficou só, aí para prender, o plástico é preso aqui, olha, olha como é que prende o plástico, vendo? Pega um pedaço de cano de 50, aí eu pego outro cano de 50 e faço a abraçadeira, aí prende e é ruim de sair, para botar e para tirar é ruim, aí que eu venho com o cano de 50 aqui, olha, bota aqui, olha, porque eu estou com a mão só, bota aqui, abro ele, aí ele amarra, para fazer a amarração do plástico, no cano, fica por aqui pessoal.